Hoje nós iremos falar de uma nova linha de perfumes importados aqui no canal. Estou falando da nova coleção da Mustang, galera. Pois é, pra você que é apaixonado por automobilismo, assim como eu, precisa conhecer esta nova linha Mustang Performance, tá? Aliás, o Performance e o Sport são duas fragrâncias e o mais legal é o seguinte. Esses perfumes custam R$ 89,00 no tamanho de 100ml num site que eu vou falar daqui a pouquinho. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece, claro, curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, beleza? Me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, por aí vai. Tenho também o grupo do aplicativo Telegram, que eu participo lá, troco ideia, respondo mensagem, tá? O link tá na descrição. E tem também um grupo de desapegos e trocas, que é o grupo do Facebook, Grupo do LJ. O link tá aqui na descrição também. Bem, beleza, galera, preparados então? Chegou esse momento de unboxing. Eu vou começar com esse cara aqui, ó, que é o Mustang Sport. Eu dei uma olhadinha nas notas dele, antes de abrir o plástico, mas a gente vai sentir junto, tá? Quero lembrar a vocês que essas fragrâncias aqui são todas seladas, né? Perfumes, então, 100% originais, tá? Você vai ver aqui que é o logo mesmo oficial, tá, da Ford e dos carros Mustang. Então, assim, só pela embalagem já vale muito a pena, né, cara? Olha só que legal, tem alguma coisa aqui, ó, escaneie pra jogar. Se você que tá assistindo esse vídeo quiser tirar uma foto aqui só pra ver, ó, o que que acontece? Faz aí e conta pra gente. Mas deve ter, provavelmente deve ter um jogo aqui, deve ter um joguinho do Mustang, alguma coisa assim, tá? Já achei bem interessante. Bom, aqui tem algumas informações de ingrediente, nada demais, tá? Beleza. Aqui tem informações também de code bet, de código, falando a respeito de originalidade do produto. Na parte da frente, muito louco, eu sou fã mesmo dos carros da Mustang. E, assim, a caixa, de alguma forma, ela traz pra mim elementos de dentro, assim, do carro, né? A questão das cores, a logo, o jeito aqui da aplicação, né, do clássico logo da Ford. Eu gosto bastante de tudo isso. Olha só, gente, esse daqui é o vidro. Aqui em cima, a tampa Mustang. Mustang, aqui na parte de trás, o logo da Ford. Aqui em cima, a parte metálica, ok? Embaixo tem informações aqui de code bet e tudo mais, ok? Veio um pouco empoeirado aqui. Ah, não! Nossa, eu achando que era empoeirado, que Zé Mané. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um glitter, cara. É um glitter mesmo na pintura, muito semelhante aos carros. Aquela pintura, até pensei que era poeira, cara. Aquela pintura metálica de carro. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo, tá? A tampa dele, olha que detalhe vermelho por dentro. Sensacional, cara. Talvez pode ser que remeta um pouco ao câmbio. Agora eu não vou saber falar, mas talvez. E aqui, gente, na parte de cima, desse jeito. Vamos ver se a válvula dele é boa? Ó, legal, legal, legal. Legal, gostei da válvula. Gosto da válvula. Esse cheiro tá me remetendo a um perfume que eu conheço. Mas vamos lá, eu vou borrifar ele primeiro aqui na fita, antes de ter certeza. Eu quero dizer pra vocês que eu achei realmente essa caixa linda. Eu acabei de ler uma informação interessante aqui também. Na caixa, ó. Made in Italy. Made in Italy. Então, perfume feito na Itália. Interessante, perfume europeu, importado mesmo, feito na Itália. Aqui na parte da frente da caixa, também tem essa parte do glitter, ó. Também tem essa pintura levemente, levemente brilhante, levemente glitter. Cara, é muito legal, muito legal. Eu acho que é por causa disso que eu achei que, não sei, que remete ao carro, sei lá. Mas olha como é espelhado, ó. Interessante isso aqui, gente. Bem interessante. Você consegue se ver na caixa, ó. Gostei desse perfume, gostei. Vamos lá, gente. O cheiro dele tá... Não tá aqui ainda. A gente vai borrifar junto. Aproveite pra ver novamente a questão do borrifador, ó. Válvula boa. Válvula não deixa nada a desejar. E vem comigo pra esse momento de sentir pela primeira vez. Mas o cheiro dele tá me lembrando algo que eu conheço. Vem comigo, então. Ah... Galera, galera, galera. Galera. Mano, eu tô arrepiado. E eu quero dizer pra vocês uma coisa. Este perfume vai ser o sucesso. Escuta o que eu estou falando. Não é brincadeira. Este perfume vai ser o sucesso. Olha aqui. Look to me. Nessa faixa de preço. Nessa faixa de preço. Esse perfume Mustang vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Vem comigo aqui, ó. Uau, 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 uau. Galera, galera, galera. Segura. Vamos lá, vamos lá. Tá me lembrando, tá me lembrando alguma coisa que tá na ponta da minha língua. Quando eu pesquisei sobre as notas dele ontem, tinham pessoas falando que lembrava o Diesel Plus Plus. Bom, de primeira impressão pra mim, não está indo muito nesse caminho, não. Ele tá mais ou menos como se fosse o Legend da Mont Blanc, só que numa versão muito mais amadeirada. Não tem aquela bergamota sintética do Legend, o que eu gosto pra caramba. Ele tem uma nota amadeirada bem interessante. E ele tem noz moscada por aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá, 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 entendi. Entendi. Ele é um amadeirado aromático, ok? Ele é um fougé. Ele tem notas picantes aqui. Mais ou menos num estilo meio vintage. Quase que um dracar noir. Mais moderno. Faz sentido o que eu falei do Legend. Porque o Legend da Mont Blanc, ele é uma evolução de um dracar noir ali. Ele é um amadeirado aromático moderno. O Sauvage da Dior também. É o Legend do futuro. É o dracar do futuro, tá? Então, vamos lá. É mais ou menos uma mistura. Noz moscada. Começou a chegar a bergamota. Eu tô sentindo bastante musgo de carvalho por aqui também, ok? Então, ó. Musgo de carvalho. Um toque bem amadeirado. Uma pegada meio barber. Meio vintage. Mas ele não tem aquele frescor do Cool Water. E também não tem tanto frescor como o Legend. Ele é mais amadeirado, tá? É um pouco mais classudo. Não é um perfume. Então, moderninho, não. É uma fragrância aqui mais amadeirada mesmo. Mais classudona. Eu acho que, talvez, até proposital pela Mustang, entendendo qual é o público da marca. Eu acho que é o homem a partir de 26 anos, no mínimo, né? Talvez isso. Não sei. Talvez seja isso. Eu entendo ele como uma fragrância amadeirada, ok? Ele tem um leve frescor. Ele tem um aromático aqui. Verde. Ele é picante também. Ele tem noz moscada. Ele tem notas verdes picantes. Ele tem, né? Bastante isso. Toques apimentados aqui. especiarias, no caso. E ele tem bergamota. Bergamota, ele tem... Vai pra uma vibe aromática aqui que me parece sálvia. Me parece também aqui aquela coisa de especiaria fria. Verde. Mais picante, tá? Tipo como se fosse um lado mais verde, mais agressivo de aromáticos por aqui, tá? Tipo como sálvia mesmo, tá? Talvez ele tenha um pouquinho de lavanda também. E na base, muitas e muitas madeiras, tá? Tem uma vibe um pouco mais vintage, mas também não é um perfume de tiozão. É uma mistura de elementos... Preste atenção essa palavra. Grava essa palavra. Ele é uma mistura de elementos clássicos com modernidade. Então ele... Eu acho que é muito bem o que a Mustang faz, né? Cara, pelo amor de Deus, eu não esperava encontrar tanta complexidade nesse perfume. Eu, sinceramente, tava imaginando alguma coisa como se fosse o One Million da vida. E não. Não. Eu acho que a Mustang... Eu acho que o cara que acompanhou essa fragrância sentou lado a lado com a produção e ele falou assim, ó. Eu quero alguma coisa que demonstre o que é o Mustang. Ah, Val. O perfume do Mustang. Por mais que pareça óbvio, não é óbvio. Porque eu canso de ver fragrâncias que não tem nada a ver com a identidade da marca. Então aqui, na real, eu estou vendo mesmo algo que me remete sim à identidade do Mustang. Pegando do Mustang 60, que é o Eleonor. Aquele clássico do Veloz e Furiosos e vários filmes, tá? A gente tem aquela raiz do Mustang com a modernidade dos carros atuais, né? Das linhas mais atuais que tem as curvas do Eleonor. Tem aquele traço do antigo, né? Você pega o Shelby 2005 e por aí, a gente vê aqueles traços do Eleonor com modernidade. É o que eu vejo aqui. Traços, presta atenção. Elementos do clássico com... Eu estou olhando para a câmera errada, desculpa. Agora sim. Elementos do clássico com modernidade. É isso que eu vejo aqui nessa fragrância de Mustang. E eu estou incrivelmente surpreso. Eu não esperava algo assim, tá? Um clássico amadeirado vintage. Ó, ele até me lembra alguma coisa aqui. Quase que no caminho ali de essencial da natura. Esses clássicos, entendeu? Entende o que eu quero dizer? O Dracar Noir mesmo. Olha, interessante. Vai ter mais material sobre ele muito em breve. O que eu posso dizer de primeira impressão é que superou muito as minhas expectativas. E olha, eu vou ficar bem decepcionado se esse perfume aqui fixar menos de 8 horas. Eu acho que pela característica dele e pelas notas que eu estou sentindo aqui, me parece ser um perfume de performance top. Me parece ser. Eu vou testar ele e trago para... Mas eu estou aqui... Eu estou impressionado, tá? Vamos então para essa versão que é o Mustang Performance, tá? Vamos lá então. Mustang Performance. Eu vou dar uma olhadinha aqui agora, rapidinho, nas notas dele. Vamos lá. Mustang Performance. Bom, primeiro que assim, esse Sport não teve nada a ver com o que eu li, né? Mas tudo bem. As notas estão ok. Mas compararam com o Diesel Plus Plus? Meu Deus do céu. Não tem absolutamente nada a ver com o Plus Plus. Esse daqui está falando aqui, ó. Musk, lavanda, baunilha, hortelã, notas verdes. Será que ele vai para um caminho de azarrocrome? Quando eu olho para essas notas, me fazem pensar em azarrocrome. Estão falando que lembra o Lemale. Se lembrar o Lemale, eu vou ficar tão feliz. E eu vou dizer para vocês que, se ele lembrar o Lemale, pelo que eu estou vendo aqui nas notas, tá? Esse daqui vai ser o perfume, olha bem para mim. Se for verdade o que eu li, e ele lembrar o Lemale, esse daqui vai ser o perfume, para mim, de custo-benefício do ano. Eu acabei esquecendo de falar para vocês do site da M Perfumes, que é onde você vai conseguir comprar esses perfumes no melhor preço do Brasil. Dá uma olhadinha aqui, galera, ó. R$ 89,00. Estou deixando para vocês na tela agora o site da M. R$ 89,00, um perfume de 100ml. É inacreditável. Para começar, esse esporte já valeu muito, muito, muito para mim. Só pela embalagem, só por ser Mustang, eu compraria para a coleção, ok? Mas agora que eu estou vendo aqui, R$ 89,00 no tamanho de 100ml, é realmente imperdível, ok? Então o preço está top das galáxias, tá? 100ml, R$ 89,00. Realmente valendo muito, muito, muito a pena. Então é o seguinte, o site da M está aqui na descrição do vídeo, e comprando a partir de R$ 250,00, você tem ainda por cima frete grátis em todas as suas compras, tá? Independe de você comprar cinco perfumes Mustang, você pode comprar um masculino, feminino, e não importa. É para todo o Brasil também. Então frete grátis para todo o Brasil. E, o que mais? Frete grátis para todo o Brasil. E perfumes no melhor preço do Brasil também. Vale a pena você ver no site da M, a aba de Outlet e também a aba sem caixa. Essas duas abas valem muito a pena, beleza? Vamos seguir para o nosso vídeo aqui, tá bom? Então vamos abrir agora o Mustang Performance. Bom, pelo que eu vi as notas dele, ele lembra o Lemal de Jean Paul Gaultier. Já falei, se isso for verdade, esse vai ser um dos melhores perfumes de custo-benefício para mim deste ano. Vamos lá então, eu vou abrir. Olha só isso aqui. Vamos lá, a caixa é muito bonita. A logo do... Meu, olha o capricho disso aqui. Não parece ser um perfume, gente, de R$ 89,00. Olha isso aqui. Ford Mustang, tá vendo? Feito na Itália. Cara, esse perfume chega para quebrar tudo, hein? Para quebrar tudo no Brasil. Embalagem bem bonitinha também, muito legal. Gente, feito na Itália, que coisa de louco, né? Uma embalagem linda dessa, apresentação top. Olha isso. Caramba, esse aqui parece que é mais bonito que o outro. Deixa eu só ver um negócio aqui. Olha só, gente, o Performance é mais cromado do que o outro. O outro, ele é um relevo para dentro, ó. E esse aqui é um relevo para fora. Gostei mais do outro, do Performance. Olha só, ele é mais cromadão, tá vendo? Todos eles têm esse brilho na caixa, para remeter mesmo ao carro. E é muito legal. Parece que eu estou com uma caixa de peça. Ah, comprei uma peça para o Mustang, sabe? É muito legal, muito legal mesmo. Vamos então aqui, ó, para o vidro. Não vou perder muito tempo, porque é a mesma coisa do outro. Esse detalhe na tampa colorida, olha, são os detalhes que fazem a diferença, né, galera? Que capricho isso aqui, né? Não precisava fazer isso aqui. Mas a marca foi atrás e fez um grande detalhe, que é essa tampinha amarela sensacional. Achei incrível mesmo este detalhe, tá? Meu, esse daqui, ele é mais brilhante, eu tenho a impressão, que o outro. Deixa eu mostrar na câmera 2, ó. Olha isso aqui, vocês estão percebendo? É a impressão minha? Eu estou maluco ou ele é mais brilhante que o outro? Parece um pouco o Animale, né? A gente vê esse preto, mas o Animale é preto fosco. Olha só, ele é bem brilhante, o frasco é bem bonito também. Vamos lá, então. Eu vou borrifar essa fragrância. Eu estou na expectativa e na torcida para que ele se pareça mesmo com o Lemale de Jean-Paul Gaultier. O borrifador me parece um pouquinho melhor dessa daqui performance. Não sei. Ah, 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 ai, ai, ai. Ai, 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 ele lembra o Lemale, ele lembra o Lemale, mano. Acabou para mim, acabou para mim. Só vem, baby. Uau! Uau! Galera, ele lembra o Lemale. Ele lembra o Lemale. Não é possível, cara. Eu consegui entender, eu consegui entender. Olha, eu não sei se isso aconteceu, mas eu estou sentindo aqui, nesse cheiro, e ao olhar tudo isso, que o cara dessa marca, o cara da Mustang, sentou para fazer esse perfume. Gente, com calma. Eu digo assim, o dono da marca, o responsável, sentou com o perfumista. O briefing, o briefing foi muito bem passado aqui. Lemale é um perfume dos anos 90, e eu sempre falo que o Lemale é atemporal. Eu sempre falo que... Eu vou pegar o Lemale para quem não conhece, não é possível, mas espera aí. Ó, o Lemale, ele é um dos meus perfumes favoritos da minha vida. Ele é um dos meus cheiros favoritos da vida. E eu sempre falo que o Lemale, apesar de ser uma fragrância dos anos 90, ele é completamente atemporal, e é um perfume muito atualizado, inclusive para os dias de hoje. Então, cara, essa fragrância simplesmente lembra o Lemale de Jean Paul Gaultier, e custa R$ 89,00, no tamanho de CML no site da M. O site está aqui na descrição do vídeo, cara. Olha, pelo amor de Deus, o preço está incrível, e ele tem algumas unidades, acho que são 300 unidades, não é muito, não é muito, o nosso canal aqui é grande. Isso é uma oportunidade. Eu não sei se esse perfume está sendo vendido em outro lugar, eu nunca tinha visto, tá? E eu fiquei apaixonado. Uau! De primeira impressão, os dois são incríveis, e eles conseguiram trazer o que é o Mustang, que é um carro atual, tecnológico, top pra caramba, mas com curvas, traços, que lembram os Muscle Cars dos anos 60, tá? Então, eu achei incrível essa versão performance, lembra bastante o Lemale, eu estou apaixonado pelos dois, pelos dois. O outro esporte aqui está lembrando um perfume que meu pai usava agora, mano. Peraí, meu amigo. Meu amigo, Revelação Bombástica. Editor, música de Revelação Bombástica. Música de Revelação Bombástica, pro final deste vídeo. Mano, o que esse perfume está me lembrando? Me ajudem, me ajudem, Neurônios. Me parece um pouquinho, um pouquinho de longe, está chegando alguma coisa que meu pai usava. E aqui, só pode ser o Herrera. For Men. Eu não sei se é isso, ou se é algum outro perfume, mas ele parece que tem algum traço desse Herrera. Não sei. Deixa para uma resenha depois. Deixa essa informação em off. Eu mantenho tudo o que eu falei, tá? Clássico, vintage, com modernidade. Olha, dois perfumes que eu amei, e que para mim, eu sou um homem de 31 anos, está maravilhoso. Para mim, eu considero um perfume que eu usaria tranquilo. Vamos falar de ocasiões aqui, ó. As duas fragrâncias são a assinatura. Olha que loucura isso, hein? Não esperava, tá? Eu esperava uma coisa aqui, tipo assim, na linha de Antônio Bandeiras, aqueles perfuminhos genéricos, mais adocicadinhos, e não! A Mustang foi... Matou no perto. Matou no peito, e mostrou para que veio, rapaz. A Mustang mostrou para que veio aqui, tá? Perfumes aqui, ó. Assinatura, elegante, tá bom? Cheiro de homem limpo, bem perfumado, e cheiro de homem mais bem resolvido já. Um homem aí, a partir de 26 anos, 27. Muito bom para assinatura, para o trabalho, para você utilizar para vários tipos de ocasiões, como a assinatura. Eu adorei! Eu adorei! As minhas reações aqui foram ao vivo, vocês estão vendo, eu tirei o plástico. Não tem como negar. Uau! Os cheiros estão maravilhosos, tá? Isso aqui é a Ambroxan. Esse esporte aqui, você vê, ele está flutuando, ele está indo agora, ele está voltando para o Legend, é isso mesmo. Ele está voltando para o Legend, para aquele Ambroxan do Sovage e do Legend, mas ele flutua, flutua com elementos vintage. Pelo amor de Deus, mano. Olha, esses perfumes da Mustang me surpreenderam de todas as maneiras possíveis e imagináveis, tá? Eu vou ter que fazer um vídeo com os melhores perfumes baratos do ano. E com certeza, isso aqui vale, no mínimo, 300 reais. Olha, 89 reais é um preço de graça para essas fragrâncias. Não perca a oportunidade. O preço está show, e os perfumes são ótimos nessa vibe que eu indiquei. Vou encerrar esse vídeo por aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Valeu, tamo junto. O link da Ambroxan está na descrição. E aí